Todos os dias eu estou sofrendo A parte do jogável Eu posso jogar aqui Enquanto ele continua a baixar Normalmente o jogo continua baixando Download de arquivos Está vendo ainda que apareça o nome aqui Eu tenho esse urso aqui Que é um ajudante Ele apareceu agora Minha classe é anão Eu escolhi anão porque do Eric Cartman Que assistiu o Episódio World of Firecraft Onde um cara que consegue Upar muito Ele consegue upar Até um nível Em um nível tão alto Que nem os próprios Os próprios fundadores do jogo Conseguem matar ele mais Ele fica tão poderoso como os Os caras da Blizzard Mostra muita coisa E caralho é tiro porra Aí Depois disso Olha ele está rolando um tiro aqui Invasou Vamos matar ele Como faço para atirar nele Não sei de nada Ah tá Esses kills são essas Ai meu Deus Tem uma lagada bonita aqui agora É isso Eu não sei como eu faço para atirar Ai meu Deus Aperta 7 Vai 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 1 Ah sim Deu um tiro no cara maluco Meu Deus que jogo louco Não velho é muito fora esse jogo Vamos catar o loop dele 2 de cobre beleza Vamos catar os cobres dele Como faço para pegar Ah fecha É meu amigo Mateus vai me ensinar melhor a jogar isso aqui Vamos lá Dá uma balaça nas costas dele Vai vagabundo Nossa velho Vou viciar demais nesse jogo Vai coelho Morre Nossa ele atira para lá Nossa é nem hacker É nem hacker Epa vai Vai para onde vagabundo Vai urso pega ele Boa urso Muito louco Os papagaio estão gritando aqui Tá galera mas Fica tranquilo Ah consegui pegar Vamos aqui que eu já sei como é que pega Vamos aqui catar o dinheiro dele Esse aqui já pegaram eu acho Será que eu consigo pegar alguma coisa do coelho Não Onde é que tem dinheiro aqui mesmo Então galera Vocês podem estar testando o jogo Gratuitamente Lá na Blizzard tem uma versão starter Para vocês estarem testando ele de graça né Vamos atirar na escola de cara ali ó Vamos vagabundo É então Porém De graça Vocês só vão jogar até chegar no nível 20 O que que ele falou Precisa de mana Foi isso? Vamos catar isso aqui ó Que é isso aqui Um de cobre Beleza um Acho que a gente tem que clicar e segurar Para catar o bagulho Estou dando uma lagadinha base Pequena aqui Mas acho que é só porque Está baixando ainda Os arquivos Finais do jogo Olha que lobinho legal Um leopardo Vamo ai vagabundo Vai Corre Não será que já acabaram todos Os invasores Não sei né Vamos ali ó A gente tem outro ali ó E o anão também é bem legal Porque ele pode tirar de longe velho Isso é muito bom Vamo vagabundo Morre Boa boa morreu Peguei XP Aqui também tem umas bandas Que ficam tocando Eu vi no YouTube Que tem uns carinhas que fazem Que tem uma banda Muito louca velho Olha aqui O urso me ajudando Eu sou o Pikachu BR aqui tá Se vocês quiserem me adicionar Para jogar comigo Acho que eu vi um machado aqui Aqui tem um machado Ah não Um dragão Um dragão é isso? Ai meu Deus Que lag Travada louca Cadê o dragão? Olha isso aqui Jason Pequeno ceifador Aquilo ali que é um dragão Draquinho Filhote de lagarto É muito louco esse jogo Muito foda velho Eu conheci o World of Farcraft É... Assistindo The Big Bang Theory E os carinhas lá jogam World of Farcraft O Sheldon e os amigos dele Beleza Aqui Os carinhas aqui Então aqui também É... Aqui eu vou descobrir muita coisa também Que tinha lá no... No... Qual o nome daquele jogo lá? É... Hearthstone Aqui eu vou descobrir muita coisa Que tinha no Hearthstone Que eu não conhecia ainda Boa... Morreu Que o Hearthstone é um jogo Que foi baseado nesse daqui Todos os mobs Móveis... Falando assim Móveis né... Monstros Do Hearthstone são Desse jogo aqui né Então... Capitão... Que que é o caralho maluco? Deixa eu ver aqui se eu posso comprar alguma coisa que tem aqui Calças De perímetro Ah... Também receberá 18... Acho que isso aqui é gold Eu acho É cobre sei lá Como faço pra comprar alguma coisa aqui? Ah deixa pra lá Depois meu amigo me ensina a fazer os bagulho aqui Então já é Deixa eu ver Naco de pão Duro Vamos embora Vamos embora Vamos matar os carinha ali Tem muito... Tem muito monstro pra gente matar ainda aqui galera Talvez eu traga a série de World of Warcraft pra vocês Se vocês quiserem Se eu vou poder jogar até o nível 20 Ae... Upei nível 2 Opa... Ai meu Deus É... Então galera O... O especial de... Um ano do canal já tá rolando aí Pra vocês que não assistiram ainda nenhum... Nenhum... Nenhum vídeo São... Os desafios dos inscritos Que eu já postei dois O da canela E o do... Do sal com gelo Então... Eu não sei se eu vou conseguir Concluir o desafio que o... Ratinho Fez pra mim Que foi o desafio do... Da Coca-Cola com mentos Porque eu não tenho uma estrutura aqui em minha casa Pra... Pra vomitar Coca-Cola com mentos Não tem um lugar muito bom assim pra fazer isso Nenhum lugar é bom pra fazer isso Pode ser no banheiro Mas o banheiro da minha casa também vai dar um eco maldito no vídeo E é pequeno Ah tá Foi isso que ele falou Preciso de um alvo Porque eu tô apertando o número 1 aqui Da outra vez que eu pensei que ele tinha falado Preciso de mana Sai daqui coelhote Pega ele, pega ele, pega ele Vamo lá meu urso Um javali, meu deus Ai velho Primeiro javali que eu encontro no World of Warcraft Pra quem já assistiu o episódio do South Park World of Warcraft É... Eles matam javalis pra upar Vamo vagabundo Ai ele é forte Caralho Mata ele Meu deus, isso é muito foda velho Deixa eu ver se ele tem loot Loot Carne du... Seca, dura, meu deus Vamo catar essa carne aqui Velho O jogo é muito foda Olha aquele... Scratch Acho que é... Não, é um lobo O outro... Eu achei que era o... Aquele... Aquele bichinho lá de dente de sabre do... Qual o nome daquele desenho? Aquele filme lá A Era do Gelo Nossa, mano Minha escopeta é um monstro, cara Vagabundo A bala da minha escopeta... Eu sou hacker, galera A bala da minha escopeta não espalha Olha isso, lá vou acertar ele, ó Olha isso, a bala é mística Olha lá Um canhão Eu tenho uma arma enorme, esse vagabundo Morre Vamo catar aqui o loot dele Beleza Olha, já tem um Javali Tenho... Ai meu deus, o Javali Morreu? Não, ele é forte, velho Meu urso vai morrer Não Não pode atacar isso Pode sim, cara Você só faz o que eu quiser Vamo sentar aqui o maluco lá do trás Vamo vagabundo Vamo vagabundo Olha, os caras parecem que são... Que ser... Inofensivos Eu ataco ele e fico na frente dele e ele não faz nada Mata ele, urso Meu deus Vamo aqui catar isso Eu não catei, né Aí, ó Esse aqui eu peguei Ah, eu peguei também esse Vamo aí, ó Nossa, eu atirei no urso Eu queria um machado, um martelo, alguma coisa assim Pra atacar de perto Atacar de longe é muito OP É... então Vamo matar mais um aqui É... E talvez os próximos vídeos já façam com... Com meus amigos Ou o Matheus Ou o Daniel Alguns caras que tem World of Warcraft também A gente pode jogar junto aqui Pra eles me ensinarem melhor Então aí galera Esse vídeo vai ficar por aqui Só foi mesmo a apresentação do jogo Que eu fiz aqui pra vocês No canal, né Eu sou um anão mais foda do World of Warcraft Meu deus Então... É... Vamo finalizar o jogo matando esse javali Ai meu deus Corre de javali Morreu, vagabundo Morreu, vagabundo Beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se vocês querem que eu traga Série de World of Warcraft Comentem aí Nos comentários Comentem nos comentários É óbvio É... e eu também saí da TPG Pra quem sabe Rolou uma treta lá no TPG Eu briguei com... Com uma... Uma membra Um membro, sei lá Ai o Skri Me baniu da TPG Mas foda-se Eu não tô nem aí Então... Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like favorito Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Se não gostou Sinta-se a vontade Pra deixar um dislike aí Então falou e... Fus!